O jogo foi no estádio Anilado, em Francisco Beltrão, na tarde do sábado. O União entrou em campo após ter sido rebaixado da primeira divisão no ano passado. Já para o Verê, a estreia teve um gostinho especial, porque o time conseguiu subir da terceira em 2020. A partida foi sem torcida, ainda como medida de combate à Covid-19. Com bola rolando no primeiro tempo, o Verê foi para cima com bons lances. E foi o time visitante que abriu o placar aos 15 minutos, nesse gol marcado por Leandro. Na segunda etapa, a União dominou o jogo e teve um pênalti marcado, mas o camisa 8, Lica, desperdiçou. Após confusões e paralisações, Bruno empatou em uma cobrança de falta, já nos acréscimos. E o placar ficou em 1x1. O próximo jogo do União é em União da Vitória, na quarta-feira, contra o time da casa. Já o Verê joga em casa, também na quarta-feira, contra o Cornélio Procópio.